Para começar a sua simulação de processos, a primeira coisa que você deve fazer é adicionar componentes à sua lista de componentes. Então, para fazer isso, você só clica em Add, e neste caso, eu vou adicionar o propanho, e eu posso clicar duas vezes no componente e ela é adicionada à minha lista de componentes, ou eu posso highlightar isso e clicar em Add. Então, essas são as duas formas que eu posso fazer isso, eu posso procurar outros componentes, mas eu não vou fazer isso agora. Uma vez que você tenha os componentes que você quer para a sua simulação de processos, o segundo passo é ir para o package fluido e adicionar um package fluido para a sua simulação de processos. E neste caso, eu vou usar o penge-hobson, que é muito popular quando você está falando sobre a simulação de hidrocarbônica. Estas são os principais passos que você deve fazer para fazer a sua simulação de processos, e você pode ver que, como todas as folhas são fechadas no azul, você pode proceder à sua simulação. E se você está falando sobre reações na nossa simulação de processos, nós devemos adicionar isso para a simulação de processos, mas não é o caso. Então, agora, uma vez que eu escolhi meus componentes para ser adicionado à minha lista de componentes, e como eu escolhi pelo menos um package fluido, agora eu posso continuar para a simulação. Vamos lá. 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 Obrigado.